Música Mas o Henrique, a pergunta que eu não quero calar Henrique, chama de Henrique Henrique, tá bom Ah, tanto faz, né? É que Henrique é o clima de vocês O Paiva O Paiva, é, o Paiva Paivão O Paiva Abre o rabo atrás dele Você acompanha o Santos, né? Infelizmente aí, enfim Há um tempo E aquele gol do Thiago Ribeiro Que salvou o Palmeiras do rebaixamento Você comemorou? Seja sincero Vou ser sincero, não Juro Porque eu não tava vendo esse jogo Eu lembro que esse jogo não tava passando na Globo Tava passando Palmeiras e Atlético Paranaense E eu tava vendo o jogo do Palmeiras Porque, mano, o Santos ali já tava A temporada acabou ali, né? O Santos tava na meia de tabela Acho que o Santos tava em sétimo Em décimo E aí acabou o jogo do Palmeiras E a Globo botou a meia tela ali no jogo do Santos, né? Foi, foi E aí na hora que botou a meia tela Saiu o gol do Thiago Ribeiro, mano Aí eu olhei assim Aí eu falei, mano Pra quê, mano? Não precisava, tá ligado? Eu sempre falo mais um que tava com depressão E, mano, o jogo 0x0 ali O jogo horrível Pra mim todo jogo no Barradão é horrível Nada contra a torcida do Vitória e contra o Vitória Mas todo jogo no Barradão é ruim É E tava um jogo ruim Aí no último lance o cara faz o gol, velho Jovem de 25 anos É, só que naquela época Naquela época Eu não imaginava o que seria o Palmeiras hoje em dia, né? Então eu meio que caguei, assim Ninguém imaginou É, eu falei assim, ah, mano, beleza Ano que vem aí os caras tão lutando de novo pra não cair Então... Aí ano que vem... Passou um ano e a gente perdeu pra eles na final da Copa do Brasil É, foi quando teve investimento do Paulo Nobre Não, o Paulo Nobre foi antes É, foi um pouquinho antes Eles já estavam na Série B Ah, é verdade Pagou as contas e aí apareceu a Crefisa Por isso que eu acho que era inevitável, tá ligado? Por mais que caísse, velho Eu acho que ele ia continuar fazendo a mesma coisa, mano E assim, uma hora da série Não, a Crefisa não ia entrar, mano Não, depois que voltasse Não, eu acho que assim Mas era um ano Era um ano Não ia ganhar a Copa do Brasil nesse ano Mas tudo bem ia ser feito Eu acho que se caísse ali em 2015 na Série B Não ia ter essa campanha na Copa do Brasil Isso que na Série A O Palmeiras ainda não era favorito naquela Copa do Brasil Foi chegando, foi passando Passou do Fluminense nos pênaltis Que o Gun isolou lá o pênalti É verdade Não era Foi tudo, mano Culpa do Gun, porra Culpa do Gun, né Foi culpa do Tiago Ribeiro Foi culpa do Gun, mano Você não ser ausente das suas responsabilidades Nessa bancada, Bolívia Para de ficar importando essa culpa em mim Que eu não tenho nada a ver com isso, velho Eu não pago o salário de ninguém Eu não pedi pra contratar Por mim, velho Manda pro psicólogo A gente não tá fazendo serviço social pro Tiago Ribeiro Você que levou o contrato pro Tiago Ribeiro Não, e assistência do Caju ainda Nossa Nem sei onde esse cara tá, velho Acho que tá na França É, Portugal Deve estar em Portugal no Ju Vicente É, é, é Ok, ok O Vitor vai pesquisar ali pra nós Onde tá o Caju lateral esquerdo Vai, vai colocar Caju Vai aparecer Caju e castanha É bem provável A fruta É, vai fazer Cajuzinho Como torrar Cajuzinho, velho O Vitor vai pesquisar Onde está o Caju? Onde está o Caju? Aqui no 3-4-3 Aqui ponto chegamos Mas eu não sei ainda Ares Lima Sol Hã? O que que é isso, velho? É time, a gente tá falando do Caju jogador Chipre Chipre São Paulo Esse é o Caju Nossa, zero saudades, mano Esse é o Caju Caramba, mano Grande Caju Inclusive aquela foto dele fazendo assim, ó Foi a foto que a gente usou no Quem é o Crack? É verdade Quem é o Crack? É verdade, jogou no Goiás também Jogou, jogou Jogou no Goiás E assim, eu achava no começo Eu achava ele até bom lateral Eu achava bom lateral Aí depois com o tempo ele foi mostrando Ele é lateral do nível Nível ok Tipo Daniel Guedes Daniel Guedes Ele só sabia cruzar Não sabia fazer mais nada Exatamente Depois que ele deu assistência pro Thiago Ribeiro E salvou a vida do Palmeiras Ele nunca mais foi o mesmo É verdade Entrou em depressão Ficando com o Thiago Ribeiro Ai, velho Que isso, velho Vocês são muito malvados Mano, vocês são muito malvados Vai, cara Vocês que são salvas Olha como o Palmeiras tá agora Mano E ele começou comendo o cu de quem? De vocês De vocês, mano Palmeiras Copa do Brasil Libertadores Ah, mano Se tá com o show do Ebolas Cortes Se inscreve lá no canal Porque lá vai ter todos os conteúdos Dessa entrevista E de todas as outras Que a gente já fez E das futuras que vamos fazer Tudo cortadinho Com título Com os temas Pra você assistir o programa Tchau, tchau Tchau, tchau